Instalação de painel de TV na parede Inicialmente aqui você vai medir da altura do chão para o primeiro furo do suporte Você vai medir do chão ao primeiro furo do suporte O que acontece? Aí você vai calcular, por exemplo, deu 60 centímetros Aí você vai calcular de 1, de 0 a 60 centímetros de altura Que lá em cima, veja de novo 0, vai calcular ele do chão até o primeiro furo Aí eu vou fazer as marcações aqui 60 centímetros até o furo A primeira marcação vai ser, ó, isso aí é o aproximado, tá vendo? Vou marcar embaixo, aonde que ele vai ficar, tá vendo? Isso aí é a altura dele, daí pra cima que ele vai ficar E agora a parte de cima, onde será feito o furo E agora a broca, a broca de 8 milímetros, nessa parede com um trezeleiro você pode colocar direto de 8 centímetros 8 milímetros, fez um furo, o primeiro furo, onde que você foi marcado Vai pegar a cabucha e vai colocar o suporte E agora vai colocar o suporte na posição certa E agora vai nivelar ele Vai nivelar ele Tem que virar o nível dos dois lados, porque pode ter diferença Aí você coloca bem no meio da bolha Marcou com uma chave pequena Uma renda, Phillips, qualquer uma que faça marcas E os dois furos Porque esse é, esse é o suporte de três furos apenas Três furos na parede apenas Vou pegar a broca E vou furar O outro furo não deu porque cortou o vídeo Pra mostrar porque ele cortou o vídeo Na mesma aquela hora eu estava recebendo uma chamada Agora Colocar os parafusos E travar ele Ele já está nivelado Porque o furo já ficou nivelado Faz duas marcações feitas O parafuso do meio já centralizou Já estou fazendo a posição certa Agora vou colocar o outro parafuso E pronto O suporte está instalado Reaperta Faz os últimos apertos Para travar ele legal E o suporte está instalado Agora é só colocar o painel Galera Todos aqueles que assistiram esse vídeo até o final Eu peço que compartilhe Comente E curta também Um 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 Legenda Adriana Zanotto